Ok, então, muito boa noite, obrigado desde já pela vossa presença, o meu nome é Luís Ludovino, vou ser o vosso anfitrião hoje, aqui na nossa apresentação, no nosso webinar, ou agora, como se costuma dizer, na nossa live, obrigado por terem colocado de parte um tempinho para assistir, e antes de falar sobre Empworks, My Daily Choice, vou falar um pouco de onde é que eu vim. Eu neste momento estou no Brasil, vim passar aqui uns tempos do ano passado e fui ficando, que é algo que nesta indústria nós podemos fazer, trabalhar a partir de casa ou trabalhar a partir de nós desejarmos, mas antes de tudo isto, há uma caminhada para o podermos fazer. Eu tive uma empresa de informática com os meus pais, com o meu irmão, estive na seleção de Ju durante muitos anos, fui praticando durante mais de 30 anos, mas não me dava muito dinheiro e, como tal, comecei a focar mais na empresa de informática. E passado 12 anos, fartei-me das informáticas, trabalhar com família não é fácil, às vezes também, não é? E então dediquei-me à restauração, eu sempre gostei de cozinhar, mas aprendi que eu gosto de cozinhar para os meus amigos e não cozinhar todos os dias por obrigação, é realmente muito complicado. Andei por lá durante 3 anos a fazer catering com restaurante, mas não era aquilo que eu queria, não me dava a liberdade, porque realmente aquilo que eu procurava era a liberdade. Liberdade para viajar, liberdade para ter mais tempo para a família, que é hoje um grave problema da maior parte das pessoas, não ter tempo para a família. E então, em 2002, o meu irmão falou-me sobre esta indústria, trabalhar a partir de casa, marketing de rede, e eu naquela altura, eu fui abrir o meu primeiro restaurante e achei interessante, fiquei com o bichinho, mas adiei. Pus ali, em stand-by, mas o que passado 3 anos, 3 anos e meio, eu comecei a vê-lo, ele ter mais qualidade de vida, andar com bons carros, e então, a viajar, às vezes é uns carros que eu não ligo nenhuma carros, mas eu gosto mesmo é de viajar, e era isso que eu realmente queria, queria construir uma equipa, ter rendimentos residuais, e não estar dependente do mês, não é? Ter as contas para receber, ou melhor, as contas vêm sempre, às vezes o dinheiro é que não entra. Então, juntei-me a ele na sua empresa, isto já foi há cerca de 16 anos atrás, mas como eu disse, demorei 3 anos a juntar-me a ele, por isso, as pessoas às vezes não se querem abraçar os vossos projetos, é preciso ter um bocado de calma, mas nos últimos 16 anos tem sido realmente uma viagem incrível, tenho viajado por grande parte do mundo, a ter formação, a dar formação, e melhor do que isso com um grupo de amigos. Em 2019, eu, a Cristina, que está aqui, fomos a Las Vegas, eu não o conhecia pessoalmente, apesar de só termos 300 quilómetros de diferença, sou de Lisboa, ela é de Gaia, mas fomos nos encontrar em Las Vegas, e fui lá conhecer o meu patrocinador, o Aaron Ruski, o evento foi um evento espetacular, realmente eventos ao vivo, são completamente diferentes, mas podemos fazer muita coisa por internet, mas as relações muitas vezes só se criam pessoalmente. passado dois ou três meses, vim para o Brasil ter com o meu irmão, passar o revelão, depois apareceu a tal chamada pandemia, e fiquei por aqui, mas gostei de estar, e o meu negócio durante a pandemia até cresceu, e então, normalmente quando se costuma dizer, equipa que se ganha não mexe, e voltei novamente depois em setembro do ano passado, e por aqui estou, e vou estar aqui mais um mês ou dois, para depois ir a Portugal ver a família. Mas aquilo que nós temos realmente na sociedade, e muitas pessoas procuram um plano B, já deviam ter feito se calhar há algum tempo, mas tem sido sempre a piorar. Se antes estava mal, hoje em dia está muito pior para muitas pessoas. Pessoas em casa, muitas vezes alguns ou muitos perderam os salários com as crianças, em teletrabalho, as crianças também em telescola, agora já voltaram, felizmente, que precisam de socializar, mas realmente tem sido uma altura bastante complicada, e nós nunca estivemos preparados para isso. Depois, o que é que acontece? Muitas pessoas vão todas mais ou menos à mesma hora ao supermercado, normalmente costuma ser sábado de manhã ou ao final do dia, todo mundo se encontra nos supermercados, por isso é que eu sempre gostei de fazer compras de manhã, eu não tinha ninguém, e isto tudo para quê? Para pagarmos contas e não vivemos a vida como realmente nós merecíamos viver a vida. E todos estes problemas causam muitas vezes divórcios, e por isso é que os divórcios cada vez estão a aumentar mais. Por isso, no geral, há realmente uma sensação de angústia, de ansiedade, e principalmente de insegurança e medo do futuro. E isso é aquilo que eu vejo, as pessoas não sabem o que é que vem aí, se vai ser pior, se vai melhorar, não é? Antes do coronavírus já era mau, hoje em dia as coisas estão em momentos muito, muito piores. Para mim, a solução foi a indústria da venda direta, não é? E comprova-se, hoje em dia, com a quantidade, os milhões de pessoas que hoje em dia abraçam e trabalham e ganham dinheiro com a indústria da venda direta, marketing de rede, e por isso é que é considerado o negócio do século XXI. É uma indústria que fatura mais de 200 mil milhões de dólares, fatura mais com os produtos orgânicos, a indústria do cinema, dos jogos de vídeo, até mesmo da música. Agora, o que faz muita confusão às pessoas é como é que nós ganhamos dinheiro, não é? Como é que ele está no Brasil e ganha dinheiro? Porquê é que nós ganhamos dinheiro? Ganhamos dinheiro com pessoas? Não, nós não ganhamos dinheiro com pessoas. Nós ganhamos dinheiro pelas compras que as pessoas fazem à empresa. E ganhamos dinheiro, e estas empresas pagam-nos, porque nós resolvemos um problema da maior parte das empresas. Porque nós vemos a indústria tradicional, tem uma fábrica, vai para um distribuidor, o distribuidor vai para um armazenista, depois para um revendedor, e depois ainda pode passar por mais alguém e só depois chega ao cliente final. E toda a gente tem que ganhar dinheiro no processo, não é? Para pagar as suas contas, pagar os seus empregados, pagar tudo isso. No caso da indústria da venda direta, há uma fábrica que produz um produto que pode ir diretamente para um cliente ou para um afiliado, e o afiliado depois passa para o mercado. E nós fazemos duas coisas nossas. Trazemos pessoas que queiram comprar produtos, trazemos pessoas que queiram também construir uma equipa, e a empresa pagam-nos por todo o volume que é comprado à empresa. Não gasta dinheiro em publicidade, só para terem uma noção, a Coca-Cola gasta 70% dos seus lucros em publicidade, para não ser esquecida. Então, estas empresas preferem pagar aos afiliados que fazem a promoção, e por isso é que nós ganhamos. No fundo, nós somos um master franchising, e criamos franchisados por todo lado. É tão simples como isso. Por isso, sejam bem-vindos à Ampworks, My Daily Choice. A nossa empresa, ela foi fundada em dezembro de 2014, temos sede em Las Vegas, temos escritórios nos Estados Unidos, no Canadá. Principalmente aquilo que realmente faz diferença para todos nós é que temos escritório na Holanda, porque não temos que nos preocupar com transportes, com alfangas e tudo mais. E aí é que faz toda a diferença. Nós recebemos o produto em 4, 5 dias, no máximo, úteis. Por isso, é bastante rápido. É uma compra na internet, é tão simples como isso. Temos escritórios também na África, no Quênia, na Gengéria, no Gana, e também na África do Sul. Mas para mim, realmente, as pessoas que fazem a diferença, nós fazemos a diferença porque estamos no terreno, mas nada como temos fundadores que também andaram no terreno. E o Joss e a Jena têm muita experiência nesta indústria. Eles criaram equipas de milhares de pessoas. No entanto, na empresa onde eles estavam, não tratou-os bem, não tratou os seus afiliados bem. Eles optaram por sair e criar a sua própria empresa e foi aí que criaram a MyDailyChoice. O nosso crescimento tem sido exponencial. Em 2016, faturámos 5 milhões, depois duplicámos em 2017. Em 2018, faturámos 100 milhões e entrámos para as 100 maiores empresas desta indústria e fomos considerados a empresa com o mais rápido crescimento daquele ano. Em 2019, 170 milhões. Ainda não sei dos valores de 2020, mas sei que ultrapassámos os 170 milhões. Por isso, temos estado em crescimento. E na Europa, estamos a dar os primeiros passos. Por isso, isso realmente faz toda a diferença para quem procura um negócio a partir de casa. Aquilo que realmente eu procurei sempre foi não só uma empresa para ganhar dinheiro, mas uma empresa que tivesse produtos de qualidade. Porque há muitas pessoas que querem procurar um negócio, mas há pessoas que acham interessante, mas querem os produtos e querem tomar os produtos conto-conto. E para isso acontecer e continuarem a comprar, os produtos têm que ter qualidade. E isso nós temos. Temos altos perdões de qualidade. Os produtos não têm matérias-primas geneticamente modificadas, são registados na FDA, são fabricados em instalações registadas na FDA. E temos uma abordagem holística. No fundo, é dar ao corpo aquilo que ele necessita para funcionar melhor e que nós muitas vezes já não temos na comida que nós comemos. Para quem gosta de estudos, a empresa disponibiliza os estudos, não precisa estar a ser afiliado. Está nas páginas da empresa. Falem com a pessoa que vos convidou. Ele pode passar o link. Está cá fora, mas está cá fora. Está na internet. Tudo que é certificados e testes que demonstram a qualidade dos nossos produtos. Isso é realmente uma confiança bastante grande para quem quer consumir os nossos produtos. Nós somos conhecidos pela House of Brands. Temos várias marcas, desde sprays, temos a parte dos produtos com CBD à base de cânion, com CBD e sem CBD. Temos os nossos óleos essenciais e temos produtos virtuais, como o Akash e o High Life Traveler. Eu vou-me focar em alguns. Temos mais produtos, mas eu vou-me focar apenas em alguns para ser mais simples e não demorar demasiado tempo. Em relação aos sprays diários, nós neste momento temos 11 sprays diários. Temos o Trim 365 para ajudar a controlar o nosso peso. O que é que ele faz? Ele tira-nos a vontade de comer, nós sentimos saciados à mesa mais rapidamente e ajuda a queimar também calorias em descanso. O Brain para a nossa parte cognitiva, para o nosso foco, o Pico para o nosso sleep e também para o nosso sistema imunitário. O Shield, este para mim é realmente dos mais importantes, apesar de todos eles são importantes, porque nós necessitamos desta nutrição diariamente, mas ele ajuda a equilibrar o nosso pH. Nós sabemos que em um ambiente de pH neutro, os problemas não se manifestam, tanto ou não se conseguem manifestar, principalmente problemas de cancerismo, se o nosso pH estiver neutro, em vez de ácidos, muitas vezes aí é que revolvemos doenças, então o Shield é altamente importante na nossa alimentação hoje em dia. Depois temos o sleep para ajudar a dormir, temos o bus para nos dar aquela energia no dia-a-dia, seja para treinar, seja para fazermos as nossas tarefas diárias. Depois temos o Icel, para nos dar energia solar, para proteger o núcleo central das nossas células, para nos proteger dos radicais livres. Temos o Ultra CZ, com vitamina C e zinco, e nunca antes se falou tanto do zinco, hoje em dia fala-se bastante do zinco, porque dizem que é uma forma de proteger contra o coronavírus, depois temos o Beauty, para nos ajudar no cabelo, nas unhas, na nossa pele, com o gênio. Temos o Corquete, para ajudar também no controle de peso, para quem pessoalmente faz um tipo de alimentação diferente, para ajudar nos nossos hidratos. Depois temos o Passion, para o líbido, para melhorar o nosso líbido, para homens e para mulheres. Tudo diz-se em spray, porquê? Porque os sprays têm mais 98% da absorção para o nosso corpo, isso comparativamente com cápsulas, com géis, sumos, entre outros, porque tem uma absorção sublingual. Como nós temos umas glândulas sublinguais, quando nós ficamos ali 30, 40 segundos, nós temos uma absorção diretamente para o sangue e depois tudo o resto é absorvido pelo vosso som e pelos intestinos. Agora, os sprays também têm algo importante, é que a maior parte das pessoas odeia cápsulas, pastilhas, comprimidos, como se costuma dizer. Então, crianças, então, pior ainda. Além que é fácil de transportar e é fácil de usar e de conservar. Depois de aberto, não precisa de um hipofrigorífico, por isso é muito simples transportar uma bolsa ou uma mala, é fácil de nós andarmos com eles e não nos esquecermos de os utilizar. E uma coisa muito importante é que funcionam, funcionam e funcionam rápido. Uma coisa que realmente me fez conhecer esta empresa e procurar esta empresa foi esta tendência mundial que é a canábis. Uma coisa importante quando nós falamos de canábis, a maior parte delas associam à parte, vá lá, lúdica de droga da canábis. Mas a canábis divide-se em duas pernas. A parte da marihuana, a maconha, que tem um alto teor de THC e tem um baixo teor de CBD, que é o canabidiol, que é a parte medicinal. O canhame, que é aquilo que nós usamos, tem um alto teor de CBD, de canabidiol, e um baixo teor de THC. Por isso não tem qualquer tipo de problema das pessoas usarem, psicologicamente não vai ser alterado. E hoje em dia é realmente uma indústria que está em tendência de crescimento. A Forbes diz que nos próximos 10 anos a indústria legal da canábis vai sofrer um progresso à volta do globo. e que nos próximos 8 anos vai faturar-se cerca de 57 mil milhões de dólares. A Empresas Journal diz que o mercado do CBD, do canabidiol, vai crescer de 700% nos próximos 2 anos. E o nosso objectivo é ter uma fatiazinha daquilo que esta indústria vai vender. Para quem gosta de estudos, não é? Nada, eu fiz os menos, por isso é que também coloco aqui. Eu recomendo ir ao pubmed.gov. Procurem por canábis, canábis ou com alguma doença, e vocês vão encontrar mais de 23 mil estudos sobre a canábis entre problemas com resultados positivos, como é ovo, com Alzheimer, em animais, ansiedade, em artritos, em autismo, temos resultados excelentes em autismo, doenças de crono, doenças autoimunos com pulpos ou fibromialgia, escleroses, Parkinson também, realmente incrível. A psorice, não é? Porque a psorice, apesar de ser de fora, normalmente tem que se tratar sempre de dentro para fora, não é? Ansiedade, dormir melhor, realmente é um produto fantástico, tem mudado a vida a muitas pessoas. Agora, o CBD, ele não vem só em audio, como muitas vezes é conhecido, não é? Nós também temos os nossos cremes, temos o Revive, temos o Refresh e o Relive. O Revive tem cologênio, tem cologênio para ajudar na nossa pele, principalmente, o Refresh tem células estaminais na sã para ajudar a regenerar também, não é só para nós ficarmos mais bonitos e sem rugas, mas também para tratar alguns problemas de pele que as pessoas possam ter. E temos o Relive para ajudar nas dores locais, aplica-se localmente na parte da dor e alivia normalmente os resultados é cerca de meia hora. Temos aqui alguns exemplos em termos de problemas de pele, ok? Temos aqui a dona da empresa com resultados, que foi uma das razões pelas quais ela procurou este produto para resolver o seu problema de doença civica, penso. Depois, manchas de pele, acne, realmente funciona muitíssimo bem. E cada vez há mais problemas devido também a nossa imunidade estar fraca e a nossa pele muitas vezes é, muitas vezes ou é sempre a montra daquilo que se passa dentro do nosso corpo. Em termos dos olhos, eu vou falar aqui do Broad Spectrum, é o olho que nós temos disponível nesta altura, tem tudo menos THC, ok? por isso não tem que se preocupar com o THC, mas funciona realmente muitíssimo bem. Nós antes já tivemos THC e neste momento não temos THC, mas funciona exatamente como funcionava antes, mesmo sem o THC. Nós aqui temos em concentrações de 500mg, 750mg, 1500mg, tudo em frascos de 30mg. O que é que muda? Muda a concentração do produto, ok? Por isso, quanto mais miligramas num frasco de 30ml, mais concentrado o produto está mais rapidamente, vai agir. Por isso é um produto que é vegan, não tem organismos geneticamente unificados, é orgânico, é cultura artesanal controlada. Isto é importante porque para os óleos, para o CBD ser produzido precisa estar ao ar livre, ok? Não se for feito em laboratório, aquele isolado muitas vezes nem costuma funcionar, por isso o melhor CBD que nós podemos dar ao nosso corpo é de cultura artesanal, ok? E cada frasco dá para cerca de dois meses e meio, três meses, pode ir aos quatro meses, depende da quantidade das doses que as pessoas tomarem. Normalmente começam-se com duas gotas, duas, três gotas no máximo, de manhã e à noite, vai-se aumentando uma gota por semana, por isso, como podem ver, cada frasco tem mil gotas, dá para muito tempo. Em termos de sabores, para as pessoas que vão dizer, será que vou gostar do sabor? Bom, vocês têm natural, melancia, hortelã, limão, laranja, canela e morango. Eu gosto deles todos, aqueles que eu experimentei, são sabores bastante levezinhos, por isso, certeza que vão gostar de algum deles. Depois temos o soft gels, que temos um com CBD e grãos de café, para darmos energia, com curcuma, para o nosso sistema imunitário e também para o nosso estômago, e lembrem-se que o nosso estômago é onde é fabricada a maior parte da imunidade do nosso corpo, ok? Por isso, um bom estômago a funcionar, ajuda todo o resto do nosso sistema, todo o resto do nosso corpo. Depois temos um CBD com melatonina para ajudar-nos a dormir, CBD a vitalidade para nos dar mais energia, mais vitalidade para ajudar também no nosso sistema imunitário, não é óbvio, e depois temos as nossas máscaras de CBD, ok? Por causa dos bons produtos que eu mais gosto, é uma máscara que ajuda a corrigir desde rugas, cicatrizes, queimaduras, problemas de pele como acne, é uma máscara que dá um... A gente sente a pele refrescada e renovada passado 20 minutos, é realmente um produto espetacular, principalmente para quem tem problemas de pele, e daqui a pouco chega aí o verão, eu recomendo que vocês tenham, porque se apanharem sol ou mais na praia, esta máscara vai fazer... Uma das coisas para mim super importante é que nós temos o certificado da US App Authority, fomos as 13 primeiras empresas em todo o mundo com este certificado, ganhámos prémios devido aos nossos padrões de qualidade e segurança, e isto é uma segurança para quem toma o nosso produto, para quem o usa, e por isso é que nós também temos resultados, porque realmente cumprimos todos os padrões e é de mais alto nível. Em termos de testemunhos sobre os sprays, temos aqui o Manuel Pinto, ele vivia no Porto, hoje em dia já está na Maia, tinha dois empregos, o segundo emprego era andar de bicicleta com turistas, ele andava a viver à base de cafeína e de bebidas energéticas, também com muito café, o que é que acontecia? Ele chegava à casa cansado e acordava-me no dia mais cansado ainda, porque estas energias, estas bebidas e tudo mais, retira muita energia e não repõe, então ele começou a usar o Boost, sentia um efeito no próprio dia, chegava cansado à casa, mas com melhor performance e no dia seguinte ele acordava descansado. Eu com o trimestre 365 quis perder algum peso antes das férias, então fui experimentar o produto e aquilo que eu achei a diferença é que nós usamos cerca de 30, 45 minutos antes e quando chegámos ao prato nós sentimos saciados muito mais rapidamente, por isso não temos que comer mais do que aquilo que nós necessitamos e ajuda a queimar calorias e descanso. Na primeira semana perdi logo 2 kg, foi espetacular, sem mudar absolutamente nada do que estava a fazer. Depois temos o Eric Johnson com o Sleep, eu normalmente acordava 3, 4 vezes por noite, não tinha um som descansado, ele logo no primeiro dia apenas acordou uma vez e como eu próprio disse, tive uma noite que há muito não me lembrava. Scott Smith com o câncer de bexiga, ele foi diagnosticado com o câncer de bexiga, a destruir-lhe a maior parte dos ligamentos e tendões, ficou com 10% de mobilidade, usando o PIC e o SHIELD, ele recuperou 85% da sua mobilidade em muito pouco tempo, principalmente, são produtos que nós estamos sempre a adicionar e que novos testemunhos, quanto mais se pré-esvão a ver, mais resultados nós vamos ter e vamos partilhando contra as pessoas. Se não estão nos nossos grupos do Facebook, eu recomendo lá estar, porque nós vamos sempre publicando novos resultados lá. Em termos do CBD, bom, temos desde alergias respiratórias, em termos de Parkinson, eu e a Cristina aqui com o creme para as dores locais, na zona lombar, na zona cervical, depois problemas de eusófago, sinusite, recuperação de retura de ligamentos, recuperação em termos de hérnias fiscais e dores nas costas, ansiedade, recuperação de tumores malignos, aí também no combate à atrito reumatóide, ulcer gástrica, em termos de fibromialgia, autismo, tem sido realmente resultados incríveis com estes produtos e tem sido para muitas pessoas a sua solução, que muitas vezes só a medicina tradicional não conseguiu resolver. Como eu disse, nós temos vários produtos, além de termos mais usados essenciais, temos café com CBD, temos gomas com CBD, sem gluten, temos produtos para o cabelo à base de cânham, as senhoras dizem, como não tenho muito, não tenho usado, mas as senhoras dizem que é realmente produtos espetaculares, ok? E temos dois produtos também virtuais, temos High Love Travel, que é uma plataforma de viagens, para nós comprarmos viagens e estadias mais baratas e ganhamos também comissões quando partilhamos com outras pessoas e temos lá a Caixa Academia, ok? Muito se fala hoje das moedas e criptadas, cada vez mais, pelo preço que está a Bitcoin e todas as outras, e todas as pessoas querem investir. Nós não vendemos, ok? Nós não estamos no mercado das criptos nem do Forex, aquilo que nós temos é uma academia para ajudar as pessoas, quem quer investir, não ser enganados lá fora, como muitas pessoas são enganadas, ok? Esse é que é realmente o objetivo desta Academia. Isto é um produto que pode ser vendido em qualquer parte do mundo, a nível mundial, porque é virtual, por isso podemos ter negócio em qualquer país, mesmo que vá lá e a empresa não esteja aberta lá, ok? Por isso é um produto realmente fantástico. Então, com tudo isto, como é que nós ganhamos dinheiro na MyBellyJoyce, na Emporx? Então, nós ganhamos dinheiro com clientes e temos ainda oito formas de pagamento e a empresa paga até 85% a afiliados, ok? Entre elas bónus rápidos, comissões semanais, comissões de equipa mensais, do nível binário, bónus de produção e tem várias promoções especiais. Por isso, fiquem até ao final desta apresentação porque eu vou falar sobre uma promoção especial que vai acontecer amanhã, ok? Por isso, isso é importante. Essa pessoa tem ali, é que mudou a hora em Portugal, mas não mudou aqui. então o meu telemóvel continua com com a com o computador por lá para o barrigo. Bom, isto é assim, programas vão ouvir destas coisas, já está desligado. Então, em termos de clientes, temos duas formas de fazer clientes, temos clientes preferenciais, ok? Crianes preferenciais, nós temos um link, passamos esse link para um cliente que quer comprar diretamente à empresa, ele faz a sua compra à empresa, compra quando quiser, fica registado e a empresa paga-nos uma comissão mensal, semanal, pronto. Ou então, compramos com desconto, em mais quantidade e vendemos diretamente, entregamos o produto em mão ou enviamos para o correio como assim desejarem e aqui temos um lucro até 50%. Os clientes preferenciais, eles não ganham comissões, ok? Não podem construir equipa, mas podem recomendar e se recomendarem até três pessoas, eles vão ganhar um produto grátis à sua escolha. Não precisam fazer isto num mês, é ao longo do tempo, quando chegar ao terceiro mês o terceiro cliente da empresa pergunta-lhes que produto é que quer da oferta. Comissões para construir uma equipa, ok? Nós temos o Jumpstart Bónus, é uma comissão semanal e tem a ver com as encomendas no primeiro mês e vamos nos focar aqui entre dois nomes, o Builder e o Executivo. Se vocês forem Builder, vão ganhar 30% sobre o volume de produtos que é o vosso cliente ou afiliado comprar à empresa. Imaginem que ele compra 100 pontos e quando eu falo em pontos, pontos é a moeda da empresa, cada produto vale pontos porque a empresa está em vários países e em cada país tem uma moeda diferente então a forma mais justa de pagar em comissões a toda a gente é dar um valor de pontos a cada produto. e se vocês forem Builder torcerem alguém que compre 100 pontos à empresa vocês vão ganhar 30% e vão ganhar 30 dólares, ok? Se forem Executivos vocês vão ganhar 50% no primeiro nível, 10% no segundo, 8% no terceiro e 5% no quarto. Um exemplo prático. Imaginem que vocês são Executivos por isso estão qualificados para 50% de comissões no primeiro nível, vocês trazem 4 pessoas que compram 200 pontos à empresa vocês vão ganhar 100 euros por cada uma, 50% dos 200 pontos. Mas eles vão-se duplicar e vão-se duplicar normalmente da mesma forma como vocês se duplicam. Então cada um deles traz 4 pessoas 200 pontos à empresa e vocês vão ganhar mais 20 euros por cada uma delas que comprou no vosso segundo nível 200 pontos à empresa. Quer dizer que se antes ganharam 400 euros aqui vão ganhar mais 320 e dá um total de 720 euros. Mas a empresa paga até 10 níveis de profundidade. Agora, isto é um exemplo matemático. É só para vocês terem noção quanto é que vocês podem ganhar. Imaginem que vocês querem ganhar 500 euros por mês. Pronto. É fazer aqui as contas de uma forma como é que vocês podem ganhar 500 euros rapidamente. Chegamos aqui à parte das nossas comissões binárias. E aqui as nossas comissões estão como se fosse em duas pernas. Nós podemos colocar mais pessoas. Todas as pessoas começam a ficar umas por baixo das outras. Quer dizer que vai ajudar toda a equipa. Vocês constroem a equipa esquerda e quando tiverem 300 pontos de volume em toda a equipa do lado esquerdo e 300 pontos de volume em toda a equipa do lado direito, vocês estão qualificados para as comissões para as comissões binárias. Se forem build elas vão ganhar 10% sob a perna mais curta ou isto é sob a perna com menos volume de negócio. Se forem executivos vão ganhar 15%. E no exemplo prático, imaginem que vocês têm uma equipa que comprou 12 mil pontos à empresa no mês anterior, a outra comprou 10 mil pontos. O que é que vai fazer? Vocês vão ser pagos sobre os 10 mil pontos. Eles vão tirar 10 mil pontos do lado esquerdo, juntar aos 10 mil pontos do lado direito e vamos pagar as comissões se forem executivos vão ganhar 1.500 eras. Os outros 2 mil pontos do lado esquerdo passam para o mês seguinte, por isso nós nunca perdemos esse volume de negócios. Leadership Check Matching aqui tem a ver com os ganhos da nossa equipa do binário. Imaginem que vocês têm já várias primeiras linhas e eles estão a ganhar rendimentos no binário. Se vocês forem builder vão ganhar 20%, se forem executivo vão ganhar 30%, só que o executivo já ganha 20% no segundo nível, 10% no terceiro e 5% no quarto. Isto tudo com pressão dinâmica. Todo o nosso plano tem que com pressão dinâmica. O que é que isso quer dizer? Se alguém ali no meio não comprar ou não tiver ativo ou desaparecer, não quer parar, as comissões são pagas para cima. não ficam para a empresa e isto é super importante para quem conhece esta indústria. Aqui um exemplo do Leadership Check Matching como executivo. No primeiro nível vocês ganham 30%. Então imagina que vocês têm 4 pessoas a ganhar 1000 euros para cada uma delas, binário, vocês vão ganhar 300 euros para cada uma delas, são 1200. Agora no vosso segundo nível vocês ganham 20%. Imagina que vocês têm 10 pessoas a ganharem 500 euros cada uma, vocês vão ganhar mais 1000 euros no total. Nível 3, 10%, se vocês tiverem 20 pessoas a ganhar 250 euros, vocês vão ganhar mais 500 euros. No nível 4, 5%, se tiverem 50 pessoas a ganhar 100 euros, vocês vão ganhar mais 250 euros. Isto num total de 2950 euros é a juntar todas as comissões que falámos anteriormente. Como eu disse e volto a frisar, isto é um exemplo matemático, há quem ganhe mais, há quem ganhe menos. Ok? Tu tem a ver com o seu esforço pessoal que investe na empresa. E chegamos aqui ao global bonus pool. Aqui tem a ver, não tem a ver, aqui nem tem a ver se vocês são business, são executivo, vocês ganham sempre exatamente o mesmo valor. A empresa coloca de parte 2% da sua faturação e sempre que vocês inscrevem 4 clientes diferenciais ou afiliados ou um misto deles, vocês vão ganhar uma parte desses 2%. Isto é múltiplos de 4, quer dizer que se vocês trouxerem 8 pessoas que façam compras à empresa, vocês vão ganhar 2 partes, 12 pessoas vão ganhar 3 partes. Quando avançam de rank para 5K, vocês ganham 2 partes e cada parte destas tem andado à volta dos 50 dólares. Ok? 50, 55 dólares, depende da faturação da empresa no mês anterior. Depois chegamos aqui ao bónus de crescimento. E aqui ao bónus de crescimento quando vocês são um K. O que é um K? Um K é ter 1.000 pontos de volume de compras à empresa no mês. A empresa no primeiro mês vai-vos dar 100 euros, 6 dólares. Ok? 5K, vocês mantêm a qualificação, são 5.000 pontos durante 3 meses e vão ganhar 500 dólares. 10K, exatamente a mesma coisa, mantém a qualificação durante 3 meses e vão ganhar depois 1.000 dólares. Depois, 2.500 dólares, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 e 100.000 dólares. A partir do mês seguinte, no caso de um K, a partir do segundo mês, sempre que vocês qualificam um K, a empresa vai-vos dar mais 50 dólares. Se forem 5K, a partir do quarto mês, a empresa vai-vos dar mais 150 dólares, sempre qualificam 5K. 10K, 250.000, 25K, 500.000, 50K, 1.000. E depois, quando chegamos a um patamar mais elevado, porque isso também tem a ver com quanto maior a nossa equipa, também as pessoas têm que fazer mais deslocações, não é? Então, isso é uma forma de ajudar os seus afiliados. Se forem 100K, ganham mais 2.000 dólares, 250K, mais 5.000 dólares, 500K, mais 10.000 dólares e super, mais 20.000 dólares, ok? Então, é um patamar mais elevado, mas é importante nós sabermos o que é que nós podemos ganhar e podemos lá chegar, não é? Se não tivermos objetivos, se não tivermos ali um foco, uma meta, não sabemos fundir, então é bom nós termos os nossos objetivos bem traçados. Para vos ajudar, nós temos um sistema, como eu já falei, temos vários grupos, um Facebook de negócio e de produto, resultados de produto, vocês podem convidar os vossos amigos do Facebook para lá e eles irem vendo as informações. Temos várias páginas de captura da empresa, são gays, tudo isto é grátis, ok? temos PDFs, PowerPoints, temos um escritório virtual para gerir o nosso negócio, para fazermos as nossas compras, também tem informação, alguns vídeos, temos também vários projetos que nós fazemos de publicidade massiva entre a equipa no Facebook, que nós chamamos de CBD Project e Project 21, temos também geração de contactos no Facebook e no Instagram, mas esta parte é a única que é paga, porque nós pagamos publicidade para gerir os contactos, mas é uma forma de nós termos sempre pessoas para falar, mercado frio, com um sistema de auto-responder para fazer o acompanhamento, vocês depois só têm que, no fundo, falar com as pessoas, por exemplo, no WhatsApp, é muito simples, está tudo criado, temos vídeos com formações, ok? Temos vídeos sobre os produtos, sobre o negócio, temos estas gravações que são super importantes para vocês não precisarem de saber fazer uma apresentação, ele vai funcionar para vocês, temos revistas, temos folhetos físicos, muitas pessoas continuam a gostar da parte pessoal, então são super importantes, então, uma das perguntas que devem se colocar é como é que nós começamos, ok? Então é muito simples, vocês podem começar este negócio, pode vir a ser um negócio milionário a partir de 77 euros, comprando um pack, um builder de sprays, escolhem três sprays, são 40 pontos e são 77 euros, já com tudo incluído, todos os valores que eu vos vou dar têm taxas e transporte incluído, colocado à vossa porta, ok? Tem o Empworks, também podem começar com um óleo, por exemplo, de 500 miligramas, são 40 pontos e custa 89 euros, ok? Esta é a primeira forma de vocês começarem, a segunda forma é como diretor que já poupam dinheiro e já tem um lucro maior nas vendas, vocês, por exemplo, se escolherem os sprays poupam 101 euros, ok? O 8 sprays são 179 euros, são 100 pontos, podem começar também com o Empworks, podem escolher 4 óleos misturados, pode ser um óleo, depois mais cremes, café, soft gels, gomes, podem fazer uma mistura, devem ter os 100 pontos, são 238 euros, já com tudo incluído, ok? Então os óleos essenciais, 100 pontos são 179 euros e são 6 óleos essenciais já preparados, pronto, a usar, ok? não tem que andar a fazer misturas, como muitas vezes isso acontece. E depois temos os essentials, o pacote essentials, aqui já vocês já poupam 162 euros, só vocês escolhem 10 produtos da Empworks, por exemplo, são 125 pontos e custa 239 euros, por isso tem mais produtos, pouco ou mais e tem um ganho maior quando vocês fazem venda, é um pacote realmente muitíssimo bom. Temos também a House of Brands, aqui vocês já têm uma poupança de 210 euros, esse é um produto onde tem 200 pontos, este pack, são 14 produtos, ok? tem um valor de 355 euros, ok? Temos aqui um desconto bastante bom, é uma excelente forma de vocês começarem e se puderem duplicar. O que é que acontece? As pessoas, a primeira pergunta é assim, como é começar-se? Vocês não vão mentir, assim, olha, comecei com House of Brands, ok? As pessoas normalmente duplicam dessa forma, mais pontos, quer dizer que vocês vão ganhar mais comissões na vossa equipe, na duplicação. E chegamos aqui ao Ultimate, o Ultimate aqui tem uma poupança de 382 euros, que é espetacular, se vocês vendem todos estes produtos, esse é o vosso ganho, mais o retorno, como é óbvio, são 300 pontos, tem um valor de 580 euros, ok? No fundo, este pacote vale 960 euros, mas vocês só pagam 580, tudo o resto vai ser lucro e são 31 produtos, ok? Ficam aqui com uma amostra de um pouco de tudo aquilo que a empresa tem e para nós recomendamos, precisamos de usar, temos de ser, vai lá, o produto do produto, partilhar com outras pessoas, quando temos produtos nós vendemos, quando não temos produtos nós não vendemos, é mesmo assim. Agora, nós amanhã vamos ter um grande dia de vendas, amanhã é o dia do quenham, ok? Não sabemos qual é que vai ser a promoção, mas normalmente as promoções nesta empresa são espetaculares, aquilo que eu recomendo é que falem com a pessoa que vos convidou ou que vos passou este vídeo, perguntem-lhes quais é que é a promoção a melhor forma de vocês começarem porque tem que ser rápido, normalmente as promoções é dia 20, é dia 20 das 8 da manhã até à meia-noite, ok? Por isso é de aproveitar porque aqui poupa-se muito dinheiro e imaginem o ganho que vocês podem ter a revender e o retorno do vosso investimento no fundo. Então, em resumo, é simples começar a manter o negócio, estamos numa tendência de mercado com previsões de crescimento acima da média, com produtos de qualidade que funcionam, um sistema integrado já na empresa, vocês não têm que inventar nada porque além da empresa temos também o nosso sistema do nosso grupo e por isso torna tudo altamente duplicável, vocês já têm que ter as informações e partilhar com o máximo pessoas e isto realmente ser pionário num projeto com um futuro, um plano de pagamentos agressivo e recompensador faz toda a diferença, ok? Por isso, da minha parte é tudo, obrigado pela vossa presença, obrigado por terem vindo a esta apresentação, por terem assistido a este vídeo se for o caso de uma gravação, falem com o pessoal que vos convidou, vai tirar todas as vossas dúvidas, esta é realmente a altura de começar, amanhã vai ser de certeza a altura de começar com as promoções que a empresa vai lançar, por isso, não percam e vamos estar cá para vos ajudar, temos também grupos do WhatsApp onde estamos todos os dias sintonizados e juntos e realmente têm tudo para começarmos. A Paula está aqui a perguntar, só amanhã é que sabemos, só amanhã é que sabemos, ninguém sabe, não dizem nada a ninguém e mesmo que soubesse a mãe não ia dizer porque não vamos estragar as surpresas, não é? e isso não é Marting, Marting é dar um suspense para amanhã, realmente, pelo menos podem-se preparar para amanhã, realmente, terem tudo para arrancar ou então para fazer umas compinhas com descontos e ganha a linha com isso, está bom? Ok, então vá, muito obrigado. Obrigada, Luís, boa noite. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.